Bom, meus amores, eu tô aqui no começo do vídeo hoje pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Infelizmente, ontem a gente não bateu a meta de likes na série, né? Mas, meu, eu acredito que vocês vão conseguir bater essa meta hoje, beleza? Então, velho, vamos tentar bater os 15 mil likes, meu. Manda pra todo mundo que você conhece, sério, pra série continuar. Porque ela só vai continuar se vocês baterem essa meta, galerinha. E, meu, então aproveita que é final de semana, que ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa estudar, ninguém precisa fazer nada final de semana. Porque é final de semana, né? Então é pra isso que serve o final de semana. Então, velho, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa meta, beleza? Então eu conto com vocês, galerinha. Ela só vai continuar se a gente bater a meta esse final de semana, beleza? Então é isso aí. Fiquem com o vídeo agora e eu espero que vocês curtam aí embaixo, beleza? Então, velho, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Vamos ter mais dois vídeos aí no canal hoje. Então, fiquem ligados. Valeu! Eu já não sei o que eu faço, se eu fico nessa vila ou se eu vou embora. Tem hora que eu acho que todo mundo me odeia, mas tem hora que eu acho que eles realmente gostam de mim. Eu não sei mais o que é certo, o que é errado. Eu já não sei mais o que fazer. A minha cabeça... Mas pera! Eu não tava com outra roupa ontem? Parece que muita coisa é apagada na minha memória. Será que realmente o meu pai e o meu irmão estavam certos? Eu fui mal com eles todo esse tempo! Eles até colocaram uma outra roupa em mim! Se eu não me engano, essa foto tá aqui. Tá aqui essa foto, tá aqui essa foto. Tá aqui essa foto. Ai meu Deus, espero que não tenha ninguém em casa. Espero que não tenha ninguém. Eles colocaram a mesma roupa do meu avô em mim! E colocaram também... Meu Deus, então eles realmente gostam de mim. Eles realmente me amam! Então eu acho que eu não devia fazer essas coisas com eles. Eu devia parar e pedir desculpa pra eles. Mas é que seguirem juntos! Ele mexe com a minha cabeça! Ele mexe com todos os meus pensamentos! Eu já não sei a vez o que é certo! O que é errado! Tipo, imagina uma pessoa... Ela ser acelerada, o processo natural dela. Ela nascer antes do que ela devia nascer. É meio complicado. É meio complicado. Tipo, eu devia nascer só daqui uns 2, 3 meses. E eu nasci antes. Porque aceleraram o processo natural! Eu já não sei mais o que eu faço, sério. Tá, eu primeiro tinha que conhecer essa vila antes de pedir desculpa pro meu pai. Então essa é a famosa vila de Konoha. Essa é a vila que... Aquele cara ia querer que eu destruísse. Mas eu não sou mal! Eu não consigo ser mal! Eu sou... Sei lá! Eu sou... Meio que controlado! Eu só queria ter uma vida normal às vezes! Sério! Mas eu tenho que ser mais forte do que isso! Eu não posso deixar isso me abalar! Não posso mesmo, tá? Tudo bem! Eu acho que eu vou falar com meu pai! Ele vai saber o que fazer! Eu tenho que saber que ele é meu pai mesmo! Que ele gosta de mim! Ele deu até mais tarde lá pra... Pra sair daquele genjutsu! Olha o tanto de coisa que ele tem que fazer por essa vila! Porque ele é um Hokage! Eu... Eu acho que... Eu já sei que isso aconteceu tudo na minha cabeça! Foi tudo um genjutsu daquele Momoshiki! Foi tudo uma ilusão na minha cabeça! Foi tudo uma coisa que eu não queria ser! Eu preciso... Sei lá! Fazer alguma coisa! Eu preciso fazer alguma coisa! Toda hora que aquele cara apareça na minha cabeça! Ele fala coisas horríveis pra mim! Tá! Eu vou ir falar com meu pai! Eu vou ir falar com meu pai agora! É a melhor coisa que eu faço agora! Eu acho que ele vai saber o que eu faço! O que eu vou fazer! Eu não vou saber o que eu tenho que fazer! Eu tenho certeza disso! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Tá! Eu vou ir lá falar com ele! Eu espero que ele me entenda! Eu espero do fundo do meu coração que ele me entenda! Eu tô meio que com medo de ir lá! Será que ele tá aqui? Deixa eu ver! Ah! Parece que não! Filho! Eu sei que você tá aí! Vem até mim! Você sabe onde eu estou! Pai! Olá, filho! Eu sabia que você viria até mim uma hora! Bom! Muita coisa aconteceu desde o seu nascimento, filho! Muita coisa mesmo! Muita gente queria meio que utilizar o seu poder! Afinal, você é um Uchiha! Mas você também tem muito sangue e o Zumaque correndo nas suas veias! Você é tipo o Saruto! Só que, filho! A gente não odeia você! Tudo isso que passou na sua cabeça foi tudo uma ilusão! Eles queriam que você pensasse isso! Eles queriam que você odiasse a gente! Eles, na verdade, eu tô falando! É o Momoshiki! Aquele cara que falou que era o seu pai! Aquele cara que falou que ia cuidar de você! Aquele cara que te jurou proteção, sabe? Tudo aquilo foi um Genjutsu, Itachi! Tudo aquilo foi um Genjutsu! Eu tentei recuperar você várias vezes! Ele até implantou vários Kikigankais em você! É possível que muitos poderes extraordinários surjam em você! Porque você tem vários Kikigankais agora! Mas... Itachi! Eu quero que saiba que, independente de tudo, eu, a sua mãe, os seus avós, o seu irmão, a sua irmã, todos estamos aqui por você! A gente te ama! Venha fazer parte da nossa família! Você já é parte da nossa família! Mas venha morar com a gente! Venha aproveitar a vida com a gente, sabe? Eu acho que você poderia muito bem... Estar aqui com a gente, sabe? Eu acho que você... Tem um lar aqui! Você tem uma família aqui! Eu tenho! Eu tenho um lar aqui, então... Com a morra! É a minha casa! Mas e aqueles pensamentos, papai? E tudo aquilo? Aquilo é um genjutsu, filho! Você vai aprender a sair desse genjutsu em breve! A gente vai conseguir uma maneira de tirar desse genjutsu! Eu te prometo, filho! Só não acredite em tudo que aquele cara fala pra você! Não acredite! Mas, papai... Você sabe que ele consegue me invocar, né? Porque ele colocou uma marca em mim, né? Eu sei, filho... Mas você vai ter que ser muito forte a partir de hoje! Muito forte mesmo! Você não vai poder deixar as coisas te abalarem, tudo bem? Agora, filho... Eu quero que você comece seu treinamento! Você vai ter que treinar pra sair desse genjutsu! E eu sei que você vai conseguir! Porque você tem sangue de utiha! Tá bom! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu tenho o meu sharingan! Eu tenho que ser mais forte que tudo isso! Eu tenho que ser mais forte! Eu tenho que esquecer todas aquelas memórias! Tudo aquilo que passou pela minha cabeça! Que meu pai é mau! Que meu irmão é mau! Que todo mundo é mau! Eu tenho que escolher tudo aquilo na minha cabeça! Tudo aquilo! Tudo aquilo! Tudo aquilo! A minha cabeça até começa a doer! Mas tá... Ai! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Hã? O que aconteceu comigo? Por que eu vim para esse lugar de novo? Eu tava com meu pai lá! Eu tava com meu pai! Eu tava com meu pai! Eu tava com a minha família lá! Ele conseguiu me invocar de novo! Eu segui juntos! Eu segui juntos! Ai! A minha cabeça! A minha cabeça! Eu odeio a Vila da Folha! Eu odeio o Boruto! Eu odeio o Saruto! Eu odeio todos eles! Eu odeio o Caracol! Sim, mestre! Eu estou entendendo o que você quer! Você é meu novo pai, né? Eu estou entendendo! Eu estou entendendo! Eu tenho que voltar lá na Vila da Folha! E acabar com todos eles! Custe o que custar! Eu tenho que acabar com eles! Eu vou agora para a Vila da Folha! Não, 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 não! Eles são meus pais! Ele é meu pai! Ele é meu irmão! Ele é meu pai! O que foi? Isso é a minha cabeça! Eu estou ficando conturbada! Eu já não entendo mais! Eu já não sei mais o que é certo e o que é errado! Mas eu tenho que ir para a Vila da Folha! Destruir eles! Não, eu não posso! Meu Deus! Eu estou com duas personalidades! Parece que uma hora é alguém junto falando por mim! E depois é o meu coração falando por mim! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Eu vou pular daqui! Eu vou me matar! Eu vou me matar! Eu vou me matar! Eu não tenho mais o que fazer! Eu não posso ficar vivendo nisso! Eu vou pular! Eu vou pular! Três! Dois! Um! E... Aaaaaaah! Eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou pular! Amém.